Estamos aqui, eu e Fernanda Garay, campeã olímpica de vôlei, pra falar da Central Olímpica, né Fê? É isso aí, bora lá, Tadeu. Vamos lá, durante os Jogos de Paris, estaremos toda noite aqui ao vivo. De segunda a sábado. A gente vai te mostrar o que rolou no dia olímpico, só que com um olhar diferente. Nós teremos Galvão Bueno, deixa ele próprio contar. Grande Tadeu, grande Fernanda Garay, estamos juntos na Central Olímpica. Teremos o quadro, olha o que ele viu. E a gente vai ter correspondente ao vivo da França, né Fê? Karine Alves, chiquérrima, mostrando as histórias que ela encontrar por lá. Eu tô aqui na contagem regressiva, ansiosa pra chegar logo em Paris, até porque a minha missão vai ser bater perna e ir atrás de histórias curiosas que estejam no entorno dos Jogos. E não acabou não, hein? Ainda tem mais uma presença ilustre nesse programa. Mas a gente já vai contar pra ele? Já pode contar hoje. Claro que vai, tem que ir atrás, olha aí. Nem precisou chamar. Você é a goberna. Não, eu vou apresente pra quem nos conhece ainda. Olá, vocês em casa que não me conhecem, sou o Petit Gatou, o Pequen Gatou. Agora, aproveita que você tá aqui e conta pra galera qual vai ser a sua participação na Central Olímpica. Eu sou o verdadeiro apresentador desse programa. Como assim é, rapaz? Eu sou o Cânio. A partir da próxima sexta, depois de renascer. A gente tá no meio da maior festa do esporte. Central Olímpica. Os jogos de um jeito que só a Central vê. A transmissão dos Jogos Olímpicos Paris 2024 na Globo é um oferecimento de Nivea Q10 Anticinais Power e 2 rugas em 7 dias. Pele mais firme e com menos rugas. A gente tá no meio da maior festa do que só a Central Olímpica.